Trabalho de História dos alunos do 4º ano A Tinha que mandar fazer derrubada Tinha que mandar fazer plantações Tinha que cuidar da terra para não ficar o verão que irá sempre em Portugal O português vem pro Brasil Pensando em enriquecer O povo brasileiro não disse algum mundo e disse que ele ficava nesses ricos A terra da Europa não dá cana Então os donos das capitais ocuparam as terras dos índios Expulsaram as índias de suas terras e começaram a derrubar todas as matas dos índios Os donos das capitanias plantaram cana Foi para aquela terra dos índios Texto retirado do livro História dos povos indígenas 500 anos de luta no Brasil Autora Eunice Dias de Paula